O que é o goleiro Reginaldo? É falta direta. Edson Bela, Alexandre e Roberto um pouco mais atrás. Dali o Alexandre fez um gol contra o Flamengo. Foi praticamente dali. Olha o Alexandre, direto para o gol. A bola tocou na barreira, voltou, sobrou para o Camber para o gol. Gol! Camber! Na marca de 27 minutos do primeiro tempo, o Tubarão chega ao gol de empate. Tem que voltar. Deu certa a jogada, deu legal a jogada. Luciano Araújo bateu rasteirinho. Voltou para o Bela, não pegou. Roberto para o gol. Gol! Laço de Roberto! Na marca de 11 minutos do segundo tempo. Ondrina 2, União Bandeirantes 1. E de virada é mais gostoso, Roberto! Tchau! 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 Tchau!